E aí pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vou falar sobre a próxima DLC do GTA V Online. E pessoal, a Arkstar, ela tinha vazado no seu Instagram um trailer de menos de 30 segundos sobre uma informação sobre a próxima DLC do GTA V Online. Todo mundo estava esperando que iria ser uma DLC de Polícia vs Ladrão, ou uma DLC naval. Mas não, a próxima DLC do GTA V Online vai ser os golpes do cassino. E o que se vê no trailer, como protagonista, é o Lester. Aparece que ele está hackeando alguma coisa. E parece que a Arkstar vai fazer a mesma coisa com a última DLC. Você se lembra que a cada atualização tinha materiais de construção na frente do cassino? Então, nessa DLC vai ter carros fortes e seguranças dentro do cassino, levando dinheiro. E como pode ver nessa imagem, ou no trailer, dando um zoom ali no canto, dá pra ver um carro forte, levando dinheiro para o cassino. E pessoal, se você fez todas as missões do cassino, nos celulares dos jogadores estão aparecendo essa mensagem. Não culpamos você. A vingança será doce. Família Chang Holding. Então pessoal, ontem dia 5, a Arkstar também lançou no seu Instagram a logo da próxima DLC do GTA V, que é a DLC dos golpes do cassino. E ela também comentou um pouco sobre essa DLC. E agora eu vou estar lendo aqui pra vocês. A infiltração do complexo de entretenimento mais luxuoso e extravagante do estado inteiro não vai ser fácil. Será necessário cuidado e uma preparação extensiva para conquistar um feito até agora não realizado. Invada o cofre do cassino Diamond, pegue tudo e consiga a vingança contra a família Dugan. Então, provavelmente a gente vai sim ter uma invasão do cassino. Só que provavelmente essa parte que a gente tinha mencionado, de um lobby separado, está atrelado a isso. A Arkstar vai fazer isso como uma missão. E a gente vai fazer a preparação dentro de uma sessão pública. A gente faz toda a preparação para um golpe até o golpe final. Porque não teria muita lógica a gente roubar a si próprio, né? Outra coisa que ele fala um pouco é sobre os golpes. O golpe do cassino Diamond traz uma nova abordagem e arquiteturação à execução de um golpe. Uma grande operação repleta de elementos de jogabilidade em que você trabalha com a família Chang para se infiltrar no prédio mais protegido de Los Santos. Com diversas missões preliminares e de preparação que influenciam o seu plano de ataque. Diferentes abordagens, medidas de segurança em constante mudança. E, uma vez lá dentro, uma quantidade alucinante de opções. Não se surpreenda se a sua rota mudar de uma hora para a outra. Ao lidar com novas situações que levam ainda mais escolhas durante a missão. Mesmo que o plano mais bem pensado não corra como esperado. Você terá a oportunidade de continuar a missão com as suas vidas da equipe restantes ao atirar nos inimigos entre você e a vitória. Tudo isso permite que o golpe seja jogado múltiplas vezes com cenários diferentes que se desenvolvem a cada vez que jogar. Então, pessoal, eu acho que a opção vai ser essa. A diversidade dentro do golpe vai ser múltipla. O que vai tornar ele muito mais interessante. Então, eu espero que tudo que a Rockstar esteja propondo aqui para ser lançado dia 12 seja realmente tão bom quanto o marketing que ela faz. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui foi para informar vocês a próxima DSC que está vindo aqui no dia 12 de dezembro. Então, é isso. É nóis. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus